De vermelho Ai das minhas alegrias Quem morre, morre de vez Quem morre, morre de vez E eu morro todos os dias Folhinha do trevo Meu fino recorte Se uma folha cai Lá se vai a sorte São duas folhinhas O meu grande elevo Folhinha da sorte Folhinha do trevo Folhinha da sorte Folhinha do trevo Dentro do meu coração Eu tenho guardado o teu Deixou estar dentro de mim Sem o teu não bato eu Tantos trevos encontrei Mas ser feliz não consigo Pois a sorte por meu mal Pois a sorte por meu mal Nunca quis nada comigo Folhinha do trevo Meu fino recorte Se uma folha cai Lá se vai a sorte São duas folhinhas O meu grande elevo Folhinha da sorte Folhinha do trevo Folhinha da sorte Folhinha do trevo Folhinha do trevo Folhinha do trevo De fino recorte Se uma folha cai Lá se vai a sorte São duas folhinhas O meu grande elevo Folhinha da sorte Folhinha do trevo Folhinha da sorte Folhinha do trevo Folhinha da sorte Pelugas de trevo Folhinha do trevo Ignero de trevo